Mestre, em uma época dessas compensa casar? Realmente não. Nenhuma época compensa casar, meu irmão. Casamento. Para de ficar falando. Você já pesquisou o sinônimo? Qual é? Prejuízo. O que a gente falou? Boneco e Carla, falando sério agora, quem manda mesmo no relacionamento? Diz. Pode falar você? Ô Caio, fala logo. Bora, rapaz, fala logo. Oxi. Vai te lascar, parece que é besta. Oxi, agora que eu vi. Você manda aí. Magnífico boneco, parabéns pela conquista. Vi a Carla ontem no seu cruze. Não sei nem o que é isso. É um bumbá, é? Eu comprei algum bumbá? Porque eu só muito tava. Mestre do conhecimento, minha ficante quer me apresentar a toda a família. Continua, pulo fora. Quando chega nesse momento, você vê que o golpe está próximo. Então, não vá. Se você quiser, vou tentar. Vaganeira, inventinha. Boneco, que tipo de mulheres você prefere? Altas, louras? Eu não sei por que dessa pergunta. Sim, meu filho, me fale. Eu prefiro as vivas, né? Ok. Não tô entendendo. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Mestre, você se arrepende de ter se casado com Carla? Isso é uma pergunta bem polêmica, né? Polêmica? É porque depende da resposta, né? É lógico assim, né? Eu acho que arrepender é uma palavra muito forte. Fala de nada aí logo! Quero me casar. O que eu faço? Caso? Procure um médico. Procure um psiquiatra. Porque um psicólogo já não resolve mais. Loucura, velho. Que loucura é essa, velho? Boneco, mestre do saber. Você tem amante? Não! Não, meu amigo. Eu não tenho. Que pergunta, velho, até. Lê essa pergunta de novo, velho. Lê essa pergunta de novo, velho. Você tem amante? Não, não tenho. Tá de viadacinha, cara. O que é que eu falo que eu tenho, é? Tu tacinha. Eu não... Fodaste com boneco. Cavalo amarrado também come capim. É lógico que o bichinho vai ficar com fome. Os que tá ao redor dele ali, tudo ele sai, né? Comendo. Não entendi essa pergunta, não. E essa resposta eu também não entendi. E quando eu vejo assim, dá... Cara, Henrique, tu vigia no que tu fala.